Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui para o canal, na parte superior da loja Pernambucanas, mostrar aqui para vocês esse mundo Disney de opções maravilhosas, tudo da Disney aqui para vocês, ó. Temos Homem-Aranha, parte de R$ 49,90, várias opções aqui na loja da Frozen também, gente, uma opção mais linda que a outra, loja, cobertor, temos aqui também mais opções do Homem-Aranha, gente, tem de tudo, gente, desde jogo de lençol, duas peças por R$ 49,90, manta com capuz, R$ 89,90, temos opções aqui também de fantasia, agora o carnaval chegando, fantasia do Homem de Ferro, R$ 99,90, temos opções aqui de camisetas, ó, a partir de R$ 29,90 aqui na loja, R$ 49,90 Capitão América, temos conjuntos aqui também, tem muita opção aqui na loja da Marvel também, ó, Homem de Ferro, gente, vem aqui na Pernambucanas, no Shopper e Canduva, tem muita opção para você que gosta de personagem, gente, olha que coisa linda, eu fiquei apaixonada aqui na loja com tantas opções, tem muita opção também do Mickey, da Minnie e o layout da loja, gente, o layout está lindo, tem uma decoração maravilhosa, até o provador piscando ali, muitas opções para menina também, da Frozen, das princesas, Disney, também tem muita Disney aqui na loja, olha, gente, coisa mais linda, manta com capuz da Minnie na promoção, por R$ 89,90, tem jogo duas peças de malha também da Minnie, ó, R$ 49,90, tá, olha que coisa mais linda, gente, é muito fofinho, gente, muito fofinho, é uma fofura essa loja, gente, esse piso aqui, muita gente não conhece, não sobe as escadas, mas aqui na Pernambucana, subindo as escadas rolantes, tem aqui o mundo Disney, aí tem também uma parte ali, gente, eu vou mostrar para vocês, um lugar para as crianças sentarem, assistir TV, todo o clima aqui, ó, a fantasia também da Minnie, vestido, camisitinhas, ó, a partir de R$ 25,90, vai ser vestidinho R$ 59,90, tem uma parte ali para as crianças sentarem e assistirem e esperarem, duvido muito, porque meus filhos quando vêm aqui comigo não param um segundo, tem shampoo, condicionador de personagem, olha, mais opções aqui a partir de R$ 25,90, olha aqui, gente, coisa mais fofa, R$ 17,99, sabonete 400ml do Pato Donalds, tem muitas opções aqui na loja, gente, eu vou dar uma rodadinha aqui para vocês, para vocês poderem ver, tem Star Wars também, para quem gosta, para quem curte, ó, o filme, muito lindo, eu vou dar uma rodadinha aqui na loja para vocês estarem olhando, tá bom, meus amores, daqui a pouco eu volto com vocês com a narração. Tchau, tchau. 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 Voltei, meus amores, espero que vocês estejam gostando do vídeo. Se estiver gostando do vídeo, se estiver gostando do vídeo, já coloque o dedo no like, não esqueça de deixar o like no vídeo, comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo, compartilhe com aquela sua amiga, aquele seu amigo que ama o mundo Disney, que gosta do Mickey, da Minnie, das princesas, da Marvel, Star Wars, que tem tudo aqui nessa loja, gente. Coisas lindas, tem para beber também, voltei aqui para narrar para vocês, ó, conjuntinho Toy Story, R$ 49,90. Tem opções de camisetas aqui a partir de R$ 19,90 de personagem também, ó, do Mickey. De R$ 39,99 por R$ 35,99, toalha de banho, aquela toalha bem macia, veludada, tem pelúcia também, gente. Olha que coisa mais fofa esse pato Donald e esse pateta. Tem cobertor também aqui na loja, nessa parte, gente. Tem coisas maravilhosas. Olha aqui o Mickey e seus amigos, ó, toalha de banho também aqui da Minnie, ó, de R$ 39,99 por R$ 35,99. Tem manta com capuz, tem sapato, olha esse provador que eu falei para vocês, a coisa mais fofa, coisa mais fofa. Tem diversas opções aqui na loja, ó, a partir de R$ 19,90 as blusinhas da Minnie. Tem calça de moletom, tem blusa de moletom, tem muitas opções, ó, tênis da Frozen, bolsinha. Um mimo essa loja, olha, opções aqui também de cueca, R$ 25,99. Maquiagens, ó, da Frozen. Muito fofa, gente, vocês têm que vir aqui conhecer, ó, livrinho de banho, tem aqui na loja também. Tem o squeeze, olha, uma mais fofa que a outra. Meias de personagens também. Então, vou encerrar o vídeo por aqui, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar. E espero que tenham gostado do vídeo. Grande beijos, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.